Olá pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, mais uma vez espiritualidade independente fazendo aquelas rapidinhas, aqueles vídeos que eu gravo respondendo as suas perguntas em até 15 minutos dessa vez falando do aeroporto, olha aqui ó vou dar uma geral pra vocês aqui ó, tá vendo? e hoje eu sabia que o alto-falante ia me atrapalhar então trouxe a minha chinchila aqui pra vocês poderem me escutar, tá bom? então enquanto a gente tá aqui quase entediado esperando o voo eu vou fazendo as rapidinhas com vocês, tá bom? hoje a gente vai falar de três assuntos o primeiro assunto é um muito perguntado e as pessoas têm muitas dúvidas relacionadas à tecnologia 5G então eu vou tentar explicar um pouquinho o que é a tecnologia de uma forma breve e quais as implicações dessa tecnologia e a gente pode discutir isso numa live também e nos cursos com certeza, né? no Espiritário Galáctico primeiro que a tecnologia 5G ela é um passo à frente, obviamente da tecnologia que está atualmente funcionando que é a 4G, né? que ela já é muito mais rápida pra quem lembra o celular como é que era 3G e funcionava, né? agora com 4G a gente já consegue baixar filme ver filme no celular e tudo mais então o 5G, ele vem pra dar uma revolucionada nas velocidades da internet e como a gente funciona, né? como a internet funciona e a nossa relação com os nossos aparelhos com a nossa casa e tudo mais só pra ter uma ideia a tecnologia 5G é aquela que vai viabilizar por exemplo, um médico tá num país o paciente tá num outro país e esse médico opera esse paciente através desse equipamento já vi alguns exemplos assim também essa conexão 5G pode ser feita dessa forma e tudo mais além disso o que é chamado internet das coisas, né? por exemplo, toda a sua casa ligada à internet então a sua geladeira, por exemplo vê que tá faltando leite ela mesma já pede e o leite é entregue na sua casa esse tipo de coisa assim, tá? eu não vou me estender muito mas acho que vocês já entenderam um pouco uma coisa funciona o problema da tecnologia 5G e aí eu tô falando ainda eu não estou falando de espiritualidade ainda, tá? esses são os estudiosos tem dois problemas principais no que tange ciência mesmo o primeiro é uma preocupação enorme dos governos quanto à espionagem já dizem que a Huawei que é uma empresa chinesa, por exemplo uma das que estão desenvolvendo a tecnologia 5G inclusive o Trump proibiu a Huawei de operar nos Estados Unidos tá uma confusão em relação a isso por causa da espionagem porque quem controla essa tecnologia controla a informação então eles têm uma grande preocupação em termos de vazamento de informação fica mais fácil invadir o aparelho das pessoas ou então você imagina um carro controlado pela internet você invade o carro, faz ele bater gente, começa a pensar as possibilidades a partir do momento que a gente consegue controlar a internet das pessoas e ter informação das pessoas, né? e a segunda preocupação ela já entra mais no nosso campo de atuação e aí também a dos cientistas inclusive eu vou postar aqui no canal Espiritualidade Independente no Facebook uma reportagem da revista se não me engano Tecmundo falando da preocupação dos cientistas e de um relatório que esses cientistas postaram em 2017 falando que a tecnologia 5G em cooperação com a 4G ela opera com ondas que eles chamam de milimétricas são ondas de curto alcance então o que acontece pra você conseguir fazer o 5G pegar em todos os lugares você precisa de mais antenas antenas mais próximas entenderam? o 4G, por exemplo vou dar só um número aqui, tá? no 4G, por exemplo eu posso colocar uma antena a cada 5km, tá? tô dando um número arbitrário aqui no 4G, no 5G você tem que colocar uma antena a cada quilômetro você tem que colocar muito mais antenas no 5G do que no 4G e no que isso acarreta? acarreta na exposição na maior exposição a ondas eletromagnéticas do corpo humano causando o câncer causando disfunções das mais diversas e a gente pode falar as dores de cabeça o mal-estar e tudo mais ou seja, você vai estar constantemente sendo bombardeado por essas ondas eletromagnéticas e aí eu vou deixar com essa reportagem pra esclarecer melhor vocês eu vou postar aqui no Facebook pra quem tá no YouTube por favor, pode procurar e nessa reportagem eles comentam um pouco isso que eu tô falando obviamente que a repercussão espiritualista aquela que a gente estuda aqui é o quê? eu acho que já deu pra reparar, né? essa exposição maior ao eletromagnetismo causa todos esses problemas pro nosso corpo físico também as mesmas ondas de controle que existem no 4G serão utilizadas no 5G agora com muito mais eficácia com muito mais intensidade e muito mais perto de você hoje se você mora longe de uma antena com o 5G com certeza vai ter uma antena perto da sua casa emitindo aquelas frequências que a gente já sabe que serve pra manter a gente no medo pra manter a gente na angústia na depressão isso só vai intensificar com o 5G esse é o principal problema espiritualmente falando da tecnologia 5G aumenta essa intrusão se assim que eu posso chamar dessas ondas eletromagnéticas no nosso corpo físico e claramente obviamente repercutindo no nosso corpo espiritual no nosso corpo energético espero que eu tenha esclarecido um pouquinho essa tecnologia vocês podem procurar no Google também tem muita informação principalmente sobre as implicações físicas mesmo de cientistas de pessoas estudadas a gente não precisa nem ir pro espiritual pra saber que isso é uma furada que realmente a gente teria que ter outra alternativa pra poder ter essa velocidade de internet o preço é muito alto a pagar o segundo assunto gente é me perguntaram sobre as reações endócrinas que servem de alimentos a seres espirituais realmente esse é um assunto avançado no nosso estudo mas eu vou responder pra não deixar sem resposta acho que isso a gente poderia conversar mais no DG2 no despertar galáctico 2 um pouco mais pra frente mas eu vou responder sim na verdade o nosso sistema endócrino bem como o nosso DNA lembre-se que existem 22 delegações diferentes trabalhando o DNA humano na Terra por isso que faz com o DNA humano seja único a gente comentou naquela entrevista que a gente fez com o TED e depois na live que eu fiz depois eu expliquei um pouco sobre isso se eu não me engano também fiz uma rapidinha sobre isso o nosso DNA diverso criou uma máquina única que é esse nosso corpo humano e uma das coisas que a gente tem de único uma das coisas que a gente tem de exclusividade são as nossas reações endócrinas ou seja as nossas emoções e como o nosso corpo reage a essas emoções a produção das diversas químicas a produção dos diversos hormônios isso é algo novo isso é algo muito curioso pra alguns seres e esses seres nos estudam basicamente as nossas reações esses hormônios e o que isso nos causa obviamente as sensações boas também existem hormônios que nos causam nos causam tranquilidade nos causam prazer e tudo mais e esses seres acabaram descobrindo que eles poderiam experimentar essas mesmas reações através da aplicação desses hormônios no seu próprio corpo então existe essa digamos assim esse vício físico desses seres como se fossem drogados mesmo injetando esses hormônios na própria pele no próprio corpo e tendo um barato vamos fazer um paralelo aí com a heroína fazer um paralelo com essas drogas injetáveis e existem os seres também que se alimentam das nossas emoções mas no sentido das reações endócrinas mas no que é expelido de ectoplasma então estamos falando de duas realidades uma realidade mais física daqueles seres que retiram extraem os nossos hormônios pra servir de drogas pra eles e os seres mais etéreos digamos em outra dimensão em outras dimensões que se alimentam das nossas emoções dessas reações endócrinas mais através do que é expelido pelo ectoplasma tá então é bom a gente diferenciar isso infelizmente essas duas situações ocorrem né essa então do do ser que que é como se fosse um drogado né existe existe uma situação que já está um pouco famosa inclusive de humanos que utilizam esse hormônio né ou essa substância se chama adenocrome em inglês essa substância ela é obtida através do medo tá do pavor do trauma e esses humanos com o auxílio desses seres retiram esse adenocrome das pessoas e injetam em si próprio e é como se fosse uma droga e as pessoas ficam dependentes existem humanos dependentes existem atores cantores pessoas famosas do entretenimento viciadas nisso né eles pessoas que participam de rituais ditos satânicos e tudo mais e essa substância mais pura é que vem a crueldade da coisa ela é retirada principalmente de crianças e de jovens tá crianças e jovens são colocadas em situações de terror em situações de medo de pavor e produzem o pico dessa substância que é então retirada e injetada nesses seres humanos e não humanos que são viciados nessa substância né enfim vamos pro próximo assunto a gente comenta mais sobre isso no curso Despertar Galáctico também que a gente pode falar um pouco mais abertamente sobre essas coisas a última pergunta é sobre a influência dos fractais em realidades paralelas então na verdade a pergunta foi mais assim poxa Fábio acontece alguma coisa com o meu fractal em alguma realidade paralela me influencia aqui eu influencio esse fractal influencia sim meu querido minha querida por isso é tão importante o nosso despertar aqui nessa dimensão porque a gente não desperta só aqui a gente desperta em realidades paralelas a gente começa a despertar os outros fractais e a gente sempre fala né que o seu principal guia pode ser você vindo do futuro pra te resgatar né e na verdade é um fractal seu né a gente fala que é você porque vocês se encontram no eu sou né mas é você vindo você voltando pra te resgatar pra ter certeza que você vai despertar né isso acontece com grande frequência e com certeza você que está despertando está resgatando com certeza está servindo de apoio pra fractais pra pra outros pedacinhos de você em outros lugares em outros locais tá essa ressonância acontece sim tá bom e é muito importante o contrário infelizmente também é real né então quando o nosso fractal também é levado pra outro caminho infelizmente isso acaba influenciando a gente dificultando um pouco as coisas então pela ressonância desse porque são pedaços nossos né de uma forma assim leiga de falar então acaba influenciando um acaba influenciando o outro então a questão é bem complicada tá então por isso que a gente tem que procurar despertar e não precisa nem se preocupar com isso gente a própria nossa própria vibração nossa própria ressonância toma conta de despertar os outros fractais também a gente quando vai dormir vai dar um vai servir de guia lá pra eles também tá bom gente então essas foram as rapidinhas de hoje espero que vocês tenham gostado pra quem tá me assistindo na quarta-feira né dia 7 7 de agosto esse final de semana tô em São Paulo né despertar galáctico sexta-feira na palestra com o TED a outra semana com a palestra depois o despertar galáctico em Curitiba a agenda tá cheia gente olha lá no meu site fabsantos.com agenda você vai saber onde eu tô se você puder tá comigo legal me dá um toque vai ser um prazer conversar com vocês pessoalmente mais uma vez tá bom um beijo um abraço gente até a próxima tchau tchau tchau